De volta com o TJ Goiás, faltam 61 dias para a eleição 2022. E o TSE tem uma plataforma para que os eleitores possam denunciar indícios de irregularidades ao Ministério Público, ao Ministério Público Eleitoral. O canal está sendo divulgado para o recebimento de denúncias de propaganda irregular e o Alexandre Paz explica melhor como isso funciona. Boa tarde, Alexandre. Olá, Eliara. Muito boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o TJ Goiás nesta terça-feira. A partir do dia 16 de agosto se dá o início da propaganda eleitoral, dos partidos políticos e também dos candidatos que vão concorrer nas eleições deste ano. E por isso também vai ser lançado, na verdade já está em funcionamento, o aplicativo do Pardal. Mas só a partir dessa data que eles vão estar recebendo denúncias sobre alguns tipos de regras que estão dentro da legislação e que não podem ser feitas durante o período eleitoral. Aquelas regrinhas básicas que às vezes os candidatos, até mesmo os partidos, deixam de seguir conforme a legislação da justiça eleitoral. Sobre esse assunto e para explicar como esse aplicativo de denúncias vai funcionar, eu falo agora com a Cecília Félix, ela que é analista jurídica aqui do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás. Muito boa tarde, Cecília. Quem que pode fazer as denúncias por esse aplicativo? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Todo e qualquer cidadão pode utilizar o aplicativo Pardal para que nos ajude, ajude a justiça eleitoral nessa transparência, na lisura das eleições. Assim que vejam qualquer indício de irregularidade, de prática de algum crime eleitoral, que fotografem, que registrem a sua denúncia com o máximo de dados e informações possíveis para que, então, tendo conhecimento, a justiça eleitoral, bem como o Ministério Público Eleitoral, tomem as providências devidas. E existe, na verdade, algum tipo de denúncia específica da legislação eleitoral que a pessoa não pode fazer e que a denúncia deve ser feita, encaminhada pelo aplicativo? Como que isso vai funcionar na prática? Até o dia 16 de agosto, 16 próximo, o aplicativo Pardal tem recebido apenas as denúncias sobre propaganda eleitoral antecipada, justamente porque não temos ainda os nomes oficiais dos candidatos. Todavia, após esta data, receberemos tanto denúncias sobre propaganda eleitoral irregular, condutas vedadas, crimes eleitorais como um todo poderão ser e deverão ser registradas através deste aplicativo. E existe algum tipo de consequência para aquele futuro candidato, pré-candidato, ou mesmo candidato já registrado, que participar ou realizar algum tipo de propaganda pública de forma indevida? Ele vai sofrer alguma punição? Existe alguma regra específica na legislação que vá puni-lo? Para cada uma das possíveis infrações eleitorais, há consequências, possíveis consequências legais. Todavia, a partir do registro desta denúncia, aquela denúncia será apreciada pelo Ministério Público Eleitoral e o eleitor poderá acompanhar aquele protocolo que ele receberá no ato do registro da denúncia para perceber se foi aceita ou não aquele registro. Muito obrigado, Cecília, por todas as informações. Eliana, o aplicativo é totalmente gratuito. Ele está disponível nas plataformas do Play Store, da Google Play, ou mesmo do Apple Store. As pessoas podem baixar e estar fazendo as suas denúncias conforme a apuração ou verificação próximo da sua região. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto